E aí galera, eu me chamo Renash War e no vídeo de hoje irei falar novamente de Battlefield 6. Mas desta vez temos uma confirmação da janela de lançamento que o jogo será entregue. E também já sabemos a janela de quando é que vamos ver as primeiras informações, trailers e confirmações do jogo. Então vem comigo pra te ficar por dentro e não faltar nenhuma informação pra você. Vamos lá direto ao ponto. Gostaria de dizer primeiro que todas as informações que eu estou passando aqui pra vocês saem no relatório financeiro do ano fiscal que a EA sempre solta de ano em ano. Ele solta na metade do ano e agora no final do ano. Já é prevendo os ganhos do próximo ano e os ganhos atuais que a EA teve. Então quem fala nessa ata são os executivos de alto escalão lá da EA. Inclusive quem foi que falou do Battlefield 6 dando várias dicas da data de lançamento e etc. Foi o próprio CEO da EA. Então vamos falar da data de lançamento do Battlefield 6. Não temos uma data específica, o dia específico pra ser mais exato. Mas nós temos a janela de lançamento do Battlefield 6. No qual o Andrew comentou dizendo que vai ser Holiday de 2021. Holiday contempla os meses de novembro a dezembro do ano que vem. Então sim, marque aí no seu calendário esses meses de novembro a dezembro. Nós vamos ter o lançamento de mais um título da franquia Battlefield. Só não sabemos a data exata. A data exata nós devemos saber apenas no ano que vem. Quando começaram a sair informações, trailers e notícias. Confirmando tudo aquilo que a gente quer saber sobre o próximo título da franquia. E quando é que vai sair essas informações? Provavelmente, como o próprio Andrew também confirmou, lá pelos meses de março a abril do ano que vem. Então, você não escutou errado. Nós vamos ter o lançamento do novo Battlefield apenas no final do próximo ano. Então, vamos ter um grande hiatus na franquia Battlefield. Eu vou até fazer um vídeo para comentar sobre isso. Para comentar sobre a influência do COD. Tem ou não sobre o Battlefield. Sobre se atos grandes é bom ou ruim. Enfim, nós sabemos agora. Temos uma confirmação de que o próximo título da franquia vai sair apenas no final do ano que vem. Bom, seguindo as informações, no próprio relatório financeiro foi dito o seguinte. O Battlefield 2021 vai vir numa escala nunca antes vista. Numa escala em que vai fazer porte e jus aos jogos da próxima geração. Do Playstation 5 e do Xbox novo. Os avanços técnicos dessa nova geração vão permitir que nós tenhamos uma experiência inteiramente nova e grandiosa. Nunca antes vista dentro da franquia. Apesar de ser uma afirmação que eles repetem muito quase que todo lançamento de Battlefield. Mas como vai coincidir com o lançamento de uma geração nova de consoles. Com um poder muito maior de processamento. Eu acredito realmente que o Battlefield 6 vai vir com um poder muito maior para fazer muito mais coisa. Como por exemplo, inovar na questão de Levolution que tínhamos lá no Battlefield 4. Mas isso aqui tudo sou eu, Rinashi, especulando um pouco para vocês. Do poder que pode vir o próximo Battlefield. Mas continuando com as informações. Foi dito também que o jogo já está em teste prático. Com andamento internamente. Ou seja, ele já tem uma build do jogo no qual o jogo já está jogável. Então já tem alguma parte do jogo que nós conseguimos já jogar. E testar algumas features do jogo. Como está o andamento dele. Obviamente isso deve estar acontecendo apenas internamente dentro da DICE. Talvez com alguns e outros convidados super limitados. Mas por enquanto tudo está sendo dito que o feedback está sendo muito positivo. E eles vão começar a envolver a comunidade nesse feedback para o próximo lançamento do jogo. O que isso quer dizer envolver a comunidade no próximo lançamento? Não sabemos. Nós vamos ter que esperar para saber como é que isso vai acontecer. Mas isso não é novidade dentro da DICE. A DICE sempre tentou, procurou, envolver a comunidade de certa forma. Se não antes do lançamento. Com certeza depois do lançamento. Sendo pode ser através dos youtubers. Pode ser através até mesmo de, por exemplo, como se foi o CTE. O CTE para quem não lembra era um ambiente de teste. No qual a DICE disponibilizava os novos mapas. Os novos mapas da DLC. Para que a comunidade pudesse testar e passar o feedback. E através desse feedback eles poderiam ajustar, consertar ou melhorar o mapa ou algum aspecto dentro do jogo. Ok. Todas as informações relacionadas ao que saiu no relatório financeiro. Confirmando informações ou não sobre o Battlefield 6. Já dei para vocês. A partir desse momento em diante. Eu estarei dando minha opinião em tudo que foi dito nesse relatório financeiro. A começar pela janela de lançamento do próximo Battlefield. Que vai acontecer no final do próximo ano. Eu acho isso excelente. Porque o próximo título da franquia não pode cometer os mesmos erros. Que foram cometidos no Battlefield 5. Por exemplo. Ficou evidente que o Battlefield 5 teve pouco tempo para ser desenvolvido. Isso acarretou em sérios de problemas. De mecânica. De lançamento. De problemas com o próprio jogo. Com entregas de correções. As próprias correções em si. Os bugs que vieram foram muito uma por cima da outra. Não funcionaram. Então o Battlefield 5 é um péssimo exemplo. Que a gente pode dar dentro da franquia Battlefield. Mas é bom que ele tenha acontecido. Porque isso faz com que a EA. A própria EA e a DICE. Entendam que lançar um jogo de qualquer jeito. Para tapar um buraco. Não vai funcionar. Bem para a comunidade. E nem para a empresa. Então é bom que a gente tenha esse ato grande. Que a DICE tenha um grande tempo de desenvolvimento. Para o próximo Battlefield. Que é justamente para eles não cometer os mesmos erros. Que foram cometidos no Battlefield 5. Ainda mais porque o próximo Battlefield vai ser um jogo inteiramente quase next gen. Isso não quer dizer que não possa sair para o PS4 ou Xbox One. Não sei. Não tenho como afirmar isso. Mas o que eu posso afirmar para vocês. É que a DICE está focada em entregar um jogo com uma experiência. Realmente de próxima geração. Em uma escala nunca antes vista dentro da própria franquia. Isso vai quer dizer um pouco de que. Eles vão tentar utilizar o máximo possível do processamento dos novos consoles. Então eles vão tentar usar o máximo de recursos. Que eles puderem para entregar uma escala antes nunca vista. O que isso quer dizer para a gente. Não podemos saber cara. A gente vai saber isso mais quando saem as próximas informações. Que vão sair lá para março ou abril. Março, abril, maio. Enfim. E provavelmente nós vamos ver. Eu já estou especulando. Já especulei antes para vocês. Mas volto a repetir. A gente pode ver uma volta do Level Lush. Só que em uma escala bem maior. Ele pode modificar bem mais o mapa. Ou pode ser um Level Lush. Que não seja um único evento. Mas sim vários espalhados pelo mapa. A gente pode ver um aumento de jogadores por partida. De 50 contra 50. Enfim. Um monte de coisas que não era possível na geração passada. Por causa dos recursos que teriam que ser utilizados. No qual os consoles da geração passada simplesmente não tinham. Então isso vai proporcionar uma série de inovações. Dentro da própria franquia Battlefield. Que antes não era possível por falta de recursos e processamento. E agora pode se tornar possível. E querendo ou não. Vou mencionar como sempre eu tenho mencionado muito. Porque vocês também falam muito. Eu vou comparar um pouco de Battlefield com o COD. Diferente do COD. O COD geralmente ele pega a mesma receita. O mesmo molde. E fica criando temáticas diferentes dentro daquele molde. Molde. Desculpa. O que mudou mais nesse último tempo. Foi o Modern Warfare. Que trouxe uma engine nova. E aí mudou muita coisa. Tirou o COD desse moldezinho de sempre. Battlefield é diferente cara. O Battlefield nunca teve um molde. Ele até pode ter tido assim a base dele. A estrutura. O pilar dele. Mas todo o Battlefield. Do Bad Company 2. Do Battlefield 2. Do Battlefield 3. 4. 1. Ao 5. Até mesmo o Hardline. Todos eles se diferenciam. Não só na questão das mecânicas. Como as armas se comportam. Como o soldado se comporta. Mas também. Em todo o seu contexto. Eles se diferenciam. De um para o outro. A DICE sempre tentou. Fazer um Battlefield diferente. Do Battlefield anterior. Para que a gente não tivesse. O mesmo tipo de experiência. Que nós tínhamos. Eles tentam manter lá. A essência do Battlefield. Mas ele sempre muda o Battlefield. O suficiente. Para que ele não seja exatamente. Igual ao Battlefield anterior. E isso. É muito bom. Porque a gente não fica tendo. Aquela mesma experiência. Na verdade isso é bom por um lado. E ruim pelo outro. Mas de qualquer forma. É bom que eles não ficam se repetindo. De frente do COD. Porque querendo ou não. Cria um certo cansaço. Dentro da própria franquia. Como pode ser visto. Como ficou meio evidente. Agora no COD. O Moderno FM. É sucesso absoluto. Justamente porque ele se mostrou. Diferente dos outros lançamentos. Isso fez com que novos jogadores entrassem. E enfim. E crescesse do tamanho que é hoje. Certo que. Ele tem mecânicas. Ele tem tecnologias. Que proporcionam isso. Como o próprio Warzone. Sendo free to play. Como o próprio cross plataforma. Permite que todas as plataformas. Joguem dentro de um único jogo. Isso tudo. A somatória disso tudo. É excelente para o jogo. Eu acredito que o próximo jogo do Battlefield. Virá cross plataforma. Todos os jogos da EA. Neste ano de 2019. Pelo menos. Deste. Dessa segunda metade do ano. De 2019. 2020. Desculpa. Para frente. Todos os próximos lançamentos. Estão marcados para ser cross plataforma. Inclusive jogos. Como por exemplo. O Apex. Já está. Sendo cross plataforma. Ele não começou sendo cross plataforma. Mas hoje em dia. Ele já recebeu uma atualização. Para ser cross plataforma. Então todos os jogos da EA. Deste ponto em diante. De 2020 em diante. Estão sendo cross plataforma. Então eu já. Acho certo afirmar. Que o próximo Battlefield. Será cross plataforma. Sim. Podem contar com isso. Talvez venha até com um Battle Royale. Free to play. No mod que é o Warzone. Mas com a essência. Do Battlefield. Nós vamos saber melhor disso. Lá. Para quando sair informações. Novamente repetindo. Março. Abril. Maio. Por aí. Enfim. Pelo vídeo de hoje. É só. Eu gosto de dar minha opinião. Às vezes eu dou opinião demais. E falo de menos. Mas enfim. Eu gosto de fazer isso mesmo. Beleza? Eu gostaria de agradecer. Meus apoiadores. Pelo apoio imenso. Nesse período todo. Que vocês tem dado. Muito obrigado. Considere-se você. A virar um apoiador. Deste canal. Lá no site. Apoia-se. O link está aqui embaixo. E no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se você não gostou desse vídeo. Deixa o dislike. Eu me chamo. Battlefield War. Eu fico por aqui. E a gente certamente se encontra. Nos campos de batalha.